Erando o milagre dele, então nessa noite você tem, não sei o que é que você tem pedido ao Senhor Mas você é o único que não pode desistir de orar e de crer no seu milagre Porque o nosso Deus, ele ainda é o mesmo Deus E quero convidar também o presbítero Halos, para já deixando uma saudação E você, igreja de Deus, continue adorando a ele, dizendo que ele é bom e fiel, amém? Amém Estou muito acostumado com esse negócio aqui em cima, grande demais, não? Estou muito acostumado com esse negócio aqui em cima, grande demais, não? Estou muito acostumado com o pai do Senhor? Amém Olha para a sua irmã e diga, nunca viveu uma pandemia tão maravilhosa do que essa Olha para a sua irmã e diz, enquanto o mundo diz que está em crise, nós continuamos em Cristo Jesus Lucas 1, capítulo 1, versículo 37, a Bíblia vai dizer que nada para Deus é o que? Impossível Para você tem alguma coisa impossível? Tem alguma coisa impossível para você? Mateus capítulo 17, versículo 20, a Bíblia sabe o que ela diz lá? Os discípulos tentaram expulsar o demônio do jovem lunático e não conseguiram Levaram, o pai do menino foi até Jesus, levando o seu filho, rogando a Jesus que o libertasse E chegando lá, Jesus Cristo olha para os seus discípulos e diz Por que essa pouca fé? Homens de pouca fé Se vocês soubessem que sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda Você diria desse monte, saia dali e vá para ali E ele iria E o mais interessante que me chamou a atenção, a Bíblia vai dizer no finalzinho do versículo Que nada para você será impossível Olha para seu irmão e diga, nada para você é impossível Quando a gente acredita, Raul, se acreditar vem de quê? Vem ter comunhão com Jesus Aleluia Raul, se para mim ter comunhão com Jesus, eu tenho o que quê? Ter comunhão com os irmãos Aleluia Raul, se para mim ter comunhão com os meus irmãos, eu tenho o que eu tenho que amar Raul, se esse amor vem através de quê? Através das falhas dele Você sabe aquela pessoa que tem mais falha? É a pessoa que a gente tem que mais amar Quando a gente reconhece e olha para dentro da gente e diz Eu tenho mais falha do que o meu irmão Nós conseguimos amar ele bem mais do que nós olhamos com os nossos olhos carnais Olha para seu irmão e diga, quando a gente aprendemos isso Diga forte para mim escutar, porque a gente está longe Quando a gente aprendemos isso Quando a gente aprendemos isso Nós começaremos a viver o sobrenatural de Deus Tem muita gente querendo viver o sobrenatural de Deus, mas não sabe nem o que amar ainda Tem muita gente querendo viver a bonança As coisas boas de Deus na nossa vida, mas não aprendeu ainda o que amar Tem muita gente que quer viver, quer andar bem, quer viver bem, quer ter a sua família bem Mas não aprendeu nem a amar ainda Diga para o seu irmão, a nossa vida É uma escola E durante essas aulas nós teremos provas, testes Por muitas vezes nós somos recrovados e nem sabemos Por muitas vezes o Senhor coloca pequenas coisas no nosso caminho para que a gente aprenda Mas com os nossos erros, nós só ficamos no caminho parado Esperando a gente mesmo Alguma coisa que não vence a gente não aprender Quer viver o sobrenatural de Deus? Quer viver o milagre de Deus para a sua vida? Comece hoje a viver essas coisas que Deus libera para o nosso coração Aulo, só queria viver algo extraordinário de Deus A gente só vive o extraordinário de Deus Quando nós sabemos amar de coração Isso vem tudo somando isso com a comunhão com os irmãos, com Deus Restauração de altar É uma série de coisas que talvez se a gente fosse passar a noite falando Ainda não acabaria Aulo, só para mim viver o meu coração tranquilo A gente tem que ter comunhão A Bíblia diz como é que eu digo, pastor Se eu amo a Deus e não amo o meu irmão Aleluia Como é que eu vou amar um Deus que eu não vejo Se eu consigo ver o meu pastor e os meus irmãos e eu não amo Quer viver milagres? Aprenda a amar Aleluia Uma frase que eu levo comigo até hoje Quer viver milagres? Plante fé A Bíblia vai dizer que fala como fé do tamanho de um grão de mostarda Você sabe quanto tamanho tem um grão de mostarda? De dois a três milímetros Mas ao plantado ele dá uma árvore de três metros Olha para seu irmão, você quer viver milagres? Aponta o dedinho assim de longe mesmo A gente está de longe, não pode tocar um no outro não Quer viver milagres? Plante a sua pequena fé Plante a sua pequena fé Se você entender, você já tinha dado glória a Deus Você quer viver as coisas grandes? Comece a dar valor às pequenas Você quer viver o sobrenatural? Comece a dar valor natural Eu quero agradecer a Deus também Minha esposa já agradeceu Eu não tinha parado ainda para agradecer Agradecer a Deus pela vida do nosso filho Miguel Que Deus concedeu E meu é um momento difícil Olha para seu irmão, diga Deus não vai dar nada agora No momento de bonança Deus vai dar no momento difícil Deus às vezes A gente espera de Deus No momento bom Mas Deus sempre arma algumas pegadinhas com a gente E no momento difícil É que Ele faz florescer o nosso deserto E eu agradeço a minha oportunidade Agradeço a Deus pela vida do meu filho Aleluia! Aleluia! Que palavra lenta! É verdade! Em meio a uma pandemia Que trouxe tristeza na vida de muitos irmãos Eu confesso para vocês Que esse período de minha vida Eu nunca comi tão bem Aleluia! Me vesti, me calcei Fui o cuidado e o selo de Deus E o sustento do Senhor E eu tenho certeza Que assim como Deus Ele cuidou de mim Eu tenho certeza Que você também Foi sustentado e cuidado pelo Senhor A prova disso é que hoje Para a honra e glória dEle Nós estamos aqui Para dizer que Ele é bom E que Ele não desampara os justos Ele não desampara os teus filhos Aleluia! Eu gostaria de saber nesta noite Se tem alguém nos visitando Irmãos de alguma outra igreja Se tem alguém Tem casal ali atrás Tem alguém que ainda não confessou O nome de Jesus Tem alguém que ainda não é crente Nosso meio Não, né? Tem a jovem ali Deus te abençoe E vamos receber os nossos irmãos E vamos receber também Os nossos irmãos Que têm acompanhado Ministério Assembleia de Deus Pão da Vida O canal do nosso pastor Chico Chagas Hoje Se encontra com mais de 390 mil inscritos Irmãos É um rebanho muito grande Mas o Senhor assim O confiou em suas mãos E o Senhor tem nos dado Irmãos de perto Irmãos de longe Pessoas que têm amado Pessoas que têm amado A obra do Senhor Pessoas que têm nos amado Têm nos abraçado E eu sou muito grata ao Senhor Por fazer parte desse exército Por fazer parte desse ministério Que está em marcha Porque muitas e muitas vidas Têm sido alcançadas Lá nos seus quartos Dentro de sua casa A palavra de Deus tem entrado Onde eu e você Não teríamos conseguido entrar A palavra de Deus tem entrado Tem transformado Em libertado vidas Isso é para a honra E para a glória Do nome de Jesus O grupo A Vai receber os nossos visitantes Visitante Seja bem-vindo Tua presença É um prazer Com Jesus Estamos dizendo Essa igreja ama você Deus te ama E eu te amo E assim devemos dizer Aleluia Deus te ama E nós te amamos E assim Vivamos nós Amém O irmão Marcos Antônio Foi até uma oportunidade de adorar o Senhor Aleluia 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 Para dizer que Ele é bom E que Ele merece Todo louvor e toda adoração Amém Mesmo em meio a luta Mesmo em meio a luta Ergo a minha voz Ergo a minha voz Para te adorar Podem me ferir Podem me ferir Podem me humilhar O que ninguém pode É me fazer parar É me fazer parar Mesmo em meio a cinzas Em meio a tempestade Cantarei meu fôlei Mesmo que não haja fruto Na videira Mesmo que não haja Flore no jardim Até mesmo que a figueira Não floresça Nem chuva na terra E nem a erva Cresça Há um Deus do céu Olhando para mim O que eu não posso É ficar calado Deixando feliz O mesmo amigo lado Ainda louvarei Seu nome mesmo assim Aleluia Eu louvarei Eu louvarei ao Senhor Na alegria e na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Mesmo que o fruto Da figueira Mita Mesmo que não haja Chuva sobre a terra Mesmo que não haja O venho no curral Mesmo que na terra Sobrevenha o mal Ainda louvarei Na barracia Ou na guerra Eu louvarei Seu nome Enquanto eu viver Enquanto aqui da terra Eu deva aparecer Nem mesmo assim O meu louvor Eu louvarei Ao Senhor Na alegria e na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Mesmo que o fruto Da figueira Mita Mesmo que não haja Chuva sobre a terra Mesmo que não haja O venho no curral Mesmo que na terra Sobrevenha o mal Eu louvarei Eu louvarei A Ele Na paz Ou na guerra O que eu não posso É ficar calado Estando feliz O mesmo atribulado Ainda louvarei Seu nome Mesmo assim Eu louvarei Eu louvarei Nós estamos preocupados Com a história da terra Mas a história da terra Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Aleluia Louvarei Seja Deus Tem alguém cansado Tem alguém cansado aqui? Tem alguém feliz aqui? Glória Oh Jesus Estamos felizes Com o Senhor Nessa noite Irmãos A palavra do Senhor Nos diz Lá no livro De provérbios Assim No 3 Logo diz assim Honra o Senhor Com a tua fazenda E com as tuas primícias E toda a tua renda E se encherão Os teus celeiros Abundantemente E transbordarão De monstros Os teus largos Aleluia Louvado seja Deus Eu digo Que ser dizimista É estar debaixo da bênção Ser dizimista É um privilégio Principalmente Ser dizimista Num ministério Que ama As almas perdidas E que investe No reino de Deus Nós vamos louvar O grupo Atos Vai louvar mais um hino E eu quero convidar O Diáculo Alex Pastor eu fico tão feliz Que eu vi esse Diáculo Alex E o presbítero Jorge Para estar recolhendo Bísimos e ofertas Para a casa do Senhor E vamos louvar a Deus Com alegria Amém? Glória a Deus Aleluia 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 Por que nos trouxe Aqui Moisés A este lugar Israel Israel Assim Lamentou então Moisés A Deus Clamou E Deus Lamentou Porque Clamas E toca nessas águas E o mar se abriu E Israel Passou Porque Clamas E lá vem faraó Na frente Israel Quem chegará primeiro Faraó Faraó Oh Deus Lá vem faraó Na frente Israel Quem chegará primeiro Faraó Oh Deus E uma coluna De fogo Durante a noite Guia Israel Os carros de fora No meio do caminho Quebrados Paravam Israel Prevalecia E na frente E na frente Seguia Você pode Contentar isso Que a noite Pra eles Tornou-se em dia Israel Prevalecia Na frente Seguia E a noite Pra eles Tornou-se em dia Israel Prevalecia E lá vem faraó Na frente Seguia E a noite Pra eles Tornou-se em dia E lá vem faraó E faraó Morreu Israel Chegou Primeiro O que aconteceu O Senhor É Deus E lá vem faraó Deixa a vida Meu irmão E faraó Morreu Israel Chegou Primeiro O Senhor É Deus E lá vem faraó E faraó Morreu Israel Chegou Primeiro O Senhor É Deus E canta a Miriam E canta a Miriam Suas mulheres O Senhor É Deus Canta a Mocidade Canta a Mocidade E os velhos também cantam Não tem ninguém velho aqui não O Senhor É Deus Cantam as crianças Cantam as crianças O Senhor O Senhor O Senhor é Deus Canta Israel O Senhor é Deus O Senhor é Deus O Senhor é Deus Aplaudem a Jesus Aplaudem a Jesus Que Ele merece Aplaudem a Jesus Aplaudem a Jesus O Senhor Amém Queridos Estrançam as mãos Para cá Por favor Pai no nome de Jesus Queremos te agradecer Senhor Por cada pessoa Que acredita Que esta obra É uma obra de Deus E por isso dizima E por isso oferta Que cada semente Senhor Jesus Colocada Agora ofertada Na tua presença Possa produzir frutos Senhor Jesus Para a tua honra E para a tua glória Abençoa Senhor Jesus Cada dizimista Cada ofertante E aqueles que não Tiveram condições Algumas de ofertar Que a tua providência Também esteja Sobre eles Obrigado Jesus Nós oramos E agradecemos No nome de Jesus Amém Aleluia Saudamada igreja Na paz do Senhor Cadê o gritinho De quem está feliz Nesta noite Aleluia Jesus Então quando eu chegava aqui Em momentos difíceis Das nossas vidas O salmista fala Que Em meio A angústia Ele clamava A Deus O salmo 25 Fala sobre isso Salmo de Davi Onde você está colocando A sua confiança Então em meio A angústia Em meio A aflição Em meio A qualquer situação Da sua vida Você glorifica E exalta O nome do Senhor Amém Estou muito feliz Olha Vida nova Que criança É alegria Né pastor E eu convido Aqui o pastor Que é a irmã Vanessa Venha pra cá Vanessa Que é apresentar A filhinha dela Entregar Ao Senhor A filhinha Chamada Helena E o pastor E o pastor Vai fazer Essa oração Quem está feliz Dá uma glória Glória a Deus Aleluia Amém Glória a Deus A paz Senhor igreja Cadê o povo Vai subir Para o santo Aleluia Venha Vanessa Traga Helena A igreja é santa Vocês são santos Hã? Primeiro A Pedro Capítulo 2 Vós sois Sacerdócio real Nação santa Povo comprado Com o sangue de Jesus Então estendo as mãos Para ela Vamos apresentar Helena Dizendo Pai No nome de Jesus Cristo Aqui está Vanessa Com a sua filhinha Helena Senhor Apresentando No teu altar Em teus pés Apresentando Essa criança Consagrada a ti Meu Deus Deus Dá a ela Saúde Deus E uma vida Plena Do teu santo espírito Deus Que cada dia De sua vida Seja vivido Para a honra E para a glória Do teu santo E maravilhoso nome Senhor Recebe Deus Esse amor Da sua mãe Oferecendo A sua filha Senhor Para que seja Dirigida Pelo teu santo E maravilhoso Espírito Amém Que bebezinha Linda É que é pregador Linda ela Glória a Deus Vou morar Pelo irmão Zlatão Vocês estão hoje Aqui diante De um pregador Irmãos Que é um milagre De Deus Passou também Pelo Covid E os crentes Não diz assim Eu venci o Covid Não Porque eu creio Que não vence nada Quem tem Deus Para vencer Quem vence É ele Ele é que vence Pai no nome De Jesus Cristo Aqui está teu filho Deus Que o senhor Levantou Pai Para ser preguido Da tua palavra Um homem estudioso Da tua palavra Dedicado a ti Deus Durante toda a sua vida Por isso Pai Te peço Em nome de Jesus Que ele seja usado Mais uma vez Deus Para falar Do teu amor Da tua bondade Do teu imenso poder Usa teu filho Esta noite Para a honra e glória Do teu santo nome Amém Amém Graças a Deus Com muita alegria Quero saudá-los Com a paz Do senhor Amém Quero Por possível Aí Com a banda Cantar aqui Um pedacinho Do hino Por possível Do hino De número 210 Fala Fala Senhor Nesta hora Amém Estamos aqui Para ouvir A voz Do senhor Instrumentos Aqui São humanos Mas Quem vai aplicar A palavra Nesta noite Eu creio Que é o Espírito Santo De Deus Ao seu coração Amém Fala 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 Senhor Nesta hora Que ansioso Te quero Ouvir Eu falar Dá valor E restaurar Mas sábio Me faz O povo Vim Ó Bendito Teu nome Eterno Que tu falas A quem Escutar De saúde Reposo Super Que alegria E paz É Tentão Fala Fala Senhor Que Concebo As palavras De vida E vigor Estou Com A Seguinte Concebo Pelas Tuas Heridas De amor Ó Bendito Teu nome Eterno Que tu falas A quem Escutar De saúde Reposo Super Que alegria Alegria E paz Eterna Fala Fala Senhor Que eu Ouço As palavras Com tudo Fervor Pois Connosco Ao eterno Ao eterno Reposo São conselhos Muito Ricos De amor Ó Bendito Teu nome Eterno Que tu falas A quem Escutar Saúde E Reforço Super De alegria E paz Eterna Amém Amém Graças a Deus Quero ler aqui Irmão A poção Da palavra De Deus Logo Dedicar As vossas Orações Para Me ajudar Nessa noite Aqui Entregar Essa mensagem Em nome De Jesus Salmo 133 Salmo De Davi Aleluia Salmo De apenas Três versículos Mas De uma importância Muito grande O seu conteúdo Até os dias De hoje Ele continua Falando Connosco Diz assim A palavra Do Senhor Salmo 133 A excelência Do amor Fraternal Ó Quão bom E quão suave É Que os irmãos Vivam Em união É como Olho Precioso Sobre a cabeça Que desce Sobre a barba A barba De arão Que desce A orla Das suas vestes Como O ovalho Do irmão Que desce Sobre os montes De cião Porque ali O Senhor Ordena A bênção E a vida Para sempre Amém Amém Jesus Amém Graças a Deus Esse salmo Irmão O salmo Do rei Davi Davi Ele Pastor Chico Ele Entendia Bastante É De unção Porque Davi Ele foi Ungido Três Vezes Diz aqui Na palavra Do Senhor Primeira vez Que Davi Foi ungido Está Escrito O livro De primeira São É No capítulo Número 1 Versículo 6 Até o Versículo Número 11 Ele foi Ungido Como rei Da tribo De Israel A sua Segunda unção Foi em 2 Samuel Capítulo 2 Versículo 4 Ele foi ungido Como rei Da tribo De Judá E pela terceira Vez Segundo Samuel Capítulo 5 Versículo 3 Ele foi Ungido Como rei Sobre todo O Israel Então Davi Ele tinha Condição De Nos ensinar A respeito Da unção Do valor Da unção Por isso que ele Ó quão bom E quão suave É Que os irmãos Vivam Em união A igreja Bom da vida Está Nesse trabalho Falando a respeito De comunhão Comunhão Irmão É ter os mesmos Sentimentos Participar Das mesmas Ideias Remanescer No mesmo Amor Na mesma União Viver Em unidade Louvado Seja O nome Do Senhor Isso fala De comunhão E Davi Foi muito feliz Em escrever Este salmo Apesar de ter Apenas 3 versículos Mas de uma importância Muito grande Não somente Para o Antigo Testamento Mas somente Para a igreja Também agora Do Novo Testamento Nós que estamos Vivendo Este período Tão importante Da igreja Aqui na terra O versículo 2 diz É como o olho Precioso Sobre a cabeça Que desce Sobre a barba A barba De Arão E que desce A orla Das suas vestes Aleluia Está falando Daquele Da unção Que está escrito Lá em Em ex No capítulo 30 Versículo 22 Quando fala A respeito Do olho Da santa unção Aquele olho Que Deus Determinou Que Moisés Confeccionasse Para ungir O rei de Israel Para ungir Os utensílios Da casa De Deus Então este olho Era conhecido Como um perfume Muito precioso E a receita Desse perfume Foi dada Pelo próprio Deus Então Davi Sabendo disso É como um olho Precioso Tinha valor Um olho valioso Sobre a cabeça Que desce Sobre a barba A barba de Arão E que desce A ola Das suas vestes Sacerdote Arão Como um ovalho Do Hermon Que desce Sobre os montes De Sião Porque ali O Senhor Ordena A bênção E a vida Para sempre Diz alguns Historiadores Para o seu Chique Chaga Que o monte Hermon Ele tem É conhecido também Como o monte Siom O monte Sirion E o monte Senei Tem esses três Nomes O monte Hermon E o monte Hermon Os comentaristas Das bíblias de estudo Dizem que o seu Alvalho É tão abundante Que a tenda Dos viajantes Aparece molhada Como se sobre elas Caíssem Grandes gotas De água Isso lá Em Jerusalém A importância A importância Desse monte É muito grande Ali em Israel Davi Davi Ele sabia Ele sabia Dessa importância Porque nós Como Igreja Do Senhor Nós precisamos Viver Em união Se existe Um povo Na terra Que deve Demonstrar mais União É a igreja A igreja Ela precisa Viver Em união União Uns com os outros União Os departamentos Devem viver Em união O ministério Deve viver Em união Porque quando nós Estamos Em união Jesus Se faz Presente Aleluia Porque ele disse Porque onde estiverem Dois ou três Reunidos No meu nome Estarei No meio Então para que a igreja Ela seja Vitoriosa Abençoada Próspera Para que ela possa Crescer Aqui na terra No local Onde quer Que ela exista Ela precisa Viver Em união Unida Porque diz O ditado popular Que um povo unido Jamais será Vencido Imagine Uma igreja Unida Em Cristo Aleluia Ninguém pode vencer Uma igreja unida Pastor Chico Chaga Nem as portas Do inferno Pode prevalecer Contra ela Unido Em todo o tempo Nós precisamos Estar unidos No culto da oração Nós precisamos Nós precisamos Estar unidos No culto De doutrina Nós precisamos Estar unidos A lua Nas campanhas Evangelísticas Nós precisamos Estar unidos Na hora Da ação Social Também Precisamos Precisamos Vivemos Em união Oh pombom E quão suave É É suave É a coisa Boa Quando os irmãos Vivem Em união É como O óleo Precioso Sobre a cabeça Que desce Sobre a barba A barba de arão E que desce A orla Das suas vestes A união Irmão É uma coisa Maravilhosa É como se Tivesse sendo Derramado o óleo Da sua cabeça E fosse descendo Até os seus pés Uma unção Completa Porém Meus amados irmãos Eu também Deixei aqui Para falar Nessa noite Porque Para falarmos De comunhão Para falarmos De união Que é uma coisa Tão boa Tão gostosa Tão necessária Porque O desejo De Deus Irmão É que haja União Não somente Na igreja Não Como nós estivéssemos Num tempo Essa nossa União Que Deus deseja Que nós tenhamos União Em todo canto Em todo lugar União No meio Da sua família No meio Da sua parentela É lá Onde a união Deve brilhar mais Porque a igreja Eu entendo Pastor Chico Chaga Que a igreja Ela é Uma extensão Da família A igreja Ela é Formada Por famílias Louvado Seja O nome Do senhor Porém Por mais Que nós Lutemos Para vivemos Em união Sempre Haverá Uma pessoa Que vai Tentar Nos desunir Tinha um certo cidadão Aqui em Mossoró Que já Está na eternidade E quando ele estava Falando a respeito Das religiões Que existem Milhares de religiões No mundo Ele lá na rádio Antigamente Era a rádio Tapuio De Mossoró Aquele programa Que ele realizava Todos em domingo Ele gostava Muito De dizer Assim Quando estava Falando Com respeito As denominações Ele gostava Muito De dizer O que interessa É que O que nos une É maior Do que O que nos separa Aleluia Porque Eu entendo Que Existe União Entre as denominações Mas Essa união Deveria ser Maior Mais Transparente Mais Abrangente Aleluia Mas O que importa É que Nós estamos Em Cristo E quem está Em Cristo É maior É mais importante Que as diferenças Denominacionais Aleluia Existe Um Um Personagem Que ele Trabalha Para que não Haja União Entre os Irmãos Para que não Haja União Na família Para que não Haja União Na igreja Mas Como diz A palavra Maior É o que Está Conosco Aleluia Quem está Conosco É maior Porque Nós somos Templo E morada Do Espírito Santo De Deus Aleluia Nós somos morada Do Espírito Santo De Deus O ser Celestial O terceiro Da trindade Ele está Morando Dentro De nós Glória a Deus Nós só Poderemos Viver União Se esse Ser Estiver Dentro De mim E de você Aleluia Verdade Esse Esse Excesso Aí Pastor Chupuxaga Não tem Condição Da igreja Dos irmãos Viver Unido Nós Precisamos Todos os Instantes Da ajuda Da misericórdia Do Espírito Santo E ele está Com a igreja E a missão dele Uma função Do Espírito Santo É nos ensinar É nos orientar É nos mostrar O caminho certo É fazer Com que nós Possamos entender Melhor Compreender Melhor A palavra De Deus Porque a palavra De Deus É um livro Muito profundo São 66 livros Estão todos Em harmonia Mas nós Precisamos Estar Com o Espírito Santo Na hora De estudar A palavra De Deus Para ele Nos ensinar A entender A compreender Porque ninguém Entende Melhor A Bíblia Do que o próprio Espírito Santo Aleluia Obrigado O Espírito De Deus Que Ajudou Aos escritores A escrever A palavra De Deus Eu coloquei Aqui Pastora Jossanete Cinco Coisas Que acontece Onde não Existe União Nós precisamos Parar Agora para Refletir nisso Porque São coisas Reais São coisas São coisas Que acontecem E para Reunião Que acontece O culto Aleluia Não passa Abatido Os irmãos Se chegar Triste Saem alegres Chegar 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 Com problema Sai Louvando Exaltando O nome Do Senhor Chegar Com qualquer Tipo De coisa Ruim Ele sai Diferente Aonde Jesus Está Onde Onde Jesus Está A Cânticos A Louvor A Adoração A Cura A Bater No Espírito Santo A Convenção A Perdão De Pecado Porque Para Isso Jesus Veio Aleluia Jesus Veio Segundo Lugar Dez Cinco Coisas Que Acontece Onde Não Existe União Há Dissensões Há Dissensões Se não tiver União Começa As Pecuinhas As Confusões O Disse Me Disse Porque A igreja De Coríntios A igreja Fundada Pelo Apóstolo Paulo Uma Igreja Onde Tinha Todos Os Dões Uma Igreja Nova Convertida Mas Abençoada Por Deus No Capítulo Primeiro De Primeira Coríntios Capítulo Primeiro Do Versículo Dez Versículo Treze Paulo Foi Informado Os Irmãos Daquela Igreja Que Estava Havendo Dissensões Na Igreja Aleluia E Paulo Era Aquele Tipo De Pastor Evangelista Lobreiro Preocupado Com as Igrejas Que Ele Fundava Quando Ele Não Podia Passar Por Ela Porque Às Vez Estava Muito Distante O Meio De Transporte Naquela É É Que Era Muito Difícil Como Hoje Ele Mandava Uma Carta E Quando A Carta Chegava Lá Chegava Com A unção De Deus Com Poder Com Autoridade Porque Era Um Homem De Deus Que Estava Escrevendo Ungido Pelo Espírito Santo De Deus Aleluia Então Quando A Carta Chegava Tudo Se Resolvia Porque Eles Acreditavam Aleluia Na Carta Do Apóstolo Paulo E Eles Sabendo Disso Escreveu Uma Carta Urgentemente Para Aquela Igreja Para Que Eles Procurasse Urgentemente Viver Em União Estava Vendo Lá Uma Coisa Interessante Havia Naquela Igreja Uns Grupos De Irmãos Que Estavam Divididos Dentro Da Igreja Não Diziam Que Era De Paulo Diziam Que Era De Apolo Diziam Que Era De Cristo Aí Eu Pergunto Pode Uma Igreja Dividida Subsistir Não Para Que Nós Possamos Subsistir Viver Vencer As Lutas As Pelegas As Batalhas Que Se Levanta Contra Nós Contra A Igreja Porque Igreja Eu Sei Se Compreende Assim Mas A Igreja É Um Porro Perseguido Não Somente Agora Não É Perseguido Desde A Igreja Primitiva Porque 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 o Mundo Não Quer Nada Com Deus Aqui Eu Parei Para Vocês Entenderem O Mundo Não Quer Nada Com de um mal mundial, mas nós louvamos a Deus porque nós, ou com pandemia ou sem pandemia, nós estamos mutuando, servindo a esse Deus, adorando e dizendo para o povo que a solução é Jesus. Aleluia! A solução é Jesus. É verdade, papai. A minha pergunta, de que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados, todo o mal que vem e se afasta a terra é por causa do pecado. Aleluia! Por causa do pecado, porque quando Deus criou o mundo, criou o homem, cada dia que ele criava uma coisa e ele achou bom. Deus criou tudo bom. Até o homem ele criou bom, ele não criou o homem, já que o mal dentro dele não, o mal veio por causa do pecado. Ele passou para toda a raça humana. eu considero a ver, pastor Chico Chico Chico, quando eu falo assim, desse passe e repasse do pecado, é como você pegar, digitar uma folha, você faz um textozinho bem feitinho, sem nada de borrado, sem nada errado, aí você vai lá na gráfica e você manda ali processar tantas vezes que você quiser. Se tiver uma mancha, todas as cobras vão sair também manchadas. assim aconteceu com Adão. Aleluia! Ele pegou uma mancha, a mancha do pecado, e hoje todo mundo já nasce com essa mancha. A dissensões, tenhamos cuidado para não haver dissensões dentro de nós. Terceiro lugar, outra coisa que não existe onde não tem união, o corpo se divide. Nós estamos unidos, temos que ter muita cautela, temos que ter muito cuidado, tem pessoas dentro da igreja que a gente tem que tratar com ela, como diz aqui no nordeste, pastor Chico Chico, já está se tratando com ovos, com ovos que qualquer coisinha já inflama, já fica inflamada, já quer desistir, já quer parar, já quer mudar de congregação, já quer mudar de igreja, de ministério, e quem primeiro dividiu foi satanás, sabeu Deus, não foi ele? Quem primeiro dividiu foi satanás, fez a divisão, e interessante irmão, que eu fico a ver assim e você pensa, mas como é que pode isso? Satanás dividiu lá no céu, pastor Chico, dividiu os anjos de Deus. É. Porque Abel diz que foi achado iniquidade nele, pecado nele. Nós encontramos no livro de Gênesis do capítulo 13, do versículo 7 ao versículo 8, nós encontramos irmão, quando Abraão e Ló, eles estavam no campo com seus pastores e começou a acontecer uma discussão entre os pastores de Abraão e de Ló. E foi necessário que Abraão intervisse naquele dia para que não houvesse um problema maior. E Abraão, e ele disse, ó, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, porque ele sabia que a bênção dele, de Abraão, ele sabia, não estava no lugar, não, estava em Deus. Se ele fosse para a esquerda, Deus o abençoaria do mesmo jeito, porque era a promessa de Deus. Aleluia. Então, ele, muito simples, calmo, disse, disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Aleluia. Nós somos irmãos, irmãos. Somos ou não somos? Amém. Somos irmãos um dos outros. Irmãos em Cristo. Essa irmandade é importante. Nós somos irmãos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tenha muito cuidado com o que você diz, com o que você fala, para que não haja divisão no corpo de Cristo. Jesus não quer que isso aconteça, mas de vez em quando pode acontecer, porque nós somos humanos. Verdade. E onde tiver gente, pastora, pode haver dissenção, pode haver problemas, e Jesus sabe disso. Por isso que ele foi para o céu, mas enviou o Espírito Santo para estar conosco, para nos ajudar também nesse momento de crise. Aleluia. Ele está conosco para nos ajudar, para nos abençoar. Olha, não é assim não. Quando você vê aquela voz dizendo assim, você é crente, é o Espírito Santo falando. Aleluia. Não faça isso não. Você não pode fazer isso. É o Espírito Santo falando. E quando ele falar, dê atenção, glorifique a Deus. É um sinal de que você ainda está vivo. Aleluia. E que ele ainda não desistiu de você, e ele lhe ama, e quer ver você andando no caminho bom. Aleluia. 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 Quarto lugar. Aonde não existe união, comunhão, não existe unidade no corpo, não existindo unidade, não tem amor, não tem perdão, não tem tolerância, não há paz, não há respeito. para que haja paz, haja respeito, para que haja tolerância, para que nós possamos suportar uns aos outros, é preciso estarmos em união, em união. Por isso o salmista disse, ó quão bom e quão suave é, ó coisa boa, é vivermos em união. Era isso que Davi estava dizendo, um homem de Deus ensinando, aleluia, não somente para o povo da sua época, mas a palavra chega hoje aqui em Mossoró, nesse lugar aqui, aleluia, ao ar livre, para dizer, irmão, vivam em união, sejam mais unidos, sejam mais irmãos, se tiver que padecer com o seu irmão, padeça com ele, sofra com ele, cante com ele, chore com ele, se alegre com ele. Igreja é isso, irmão, igreja não é somente como estão dentro do templo, não, a igreja, ela anda sobre a terra, aonde você estiver, Deus espera de você, um crente, um livre. É assim, papá. Em todo lugar, nós temos que dar exemplo, é viajando, é na faculdade, é no colégio, é no trabalho, é dentro de um avião, em cima de uma carroça, é dentro de um carro, em cima da moto, onde quer que você esteja, é na rua onde você mora, é no bairro onde você mora, Deus quer, a lua que diga, como disse aquela mulher lá para o profeta, eis que esse homem que passa todo dia por nós, é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus. Nós estamos, irmão, rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Quem mais olha para nós não são os outros crentes, não, são os descrentes. É verdade. Para ver que o que você profere, o que você diz, o que você ora, se realmente é verdade. Se você vive o que você prega. É desse jeito, papai. Louvado seja o nome do Senhor. O corpo só é bom completo. Não é, professor Gabriel? O corpo só é bom completo. Pode tirar o menor membro do seu corpo, você vai sentir falta dele. Se tirar o dedão aqui do pé, o dedo grande aqui, você vai ter dificuldade de calçar a chinela. Tirar esse do dedo aqui, como é que você vai ligar a chave do carro, da moto, abrir a porta? Meu Deus, a porta. Para mostrar a importância de um membro. Oh, meu Deus. Então, temos que ter muito cuidado. A igreja tem que ser vigilante. É aquilo que o apóstolo Paulo diz lá, no texto da Santa Ceia. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. Se examine. Olhe onde é que você parou, onde você falhou. Se você fez alguma coisa que comprometeu a sua união, a sua comunhão com outro irmão. Se levante e vá até ele ou até ela, ali se reconcilie, depressa. Porque hoje nós estamos aqui. Jesus não deixou no calendário de país nenhum um dia e a hora em que ele iria voltar. Aleluia! E para que nós possamos, pastor Chico Chaga, participarmos do maior evento na face da terra, o próximo maior evento escatológico, será o arrebatamento da igreja. Aleluia! E eu creio que a igreja que vai subir, vai rasgar esse céu, a atmosfera, será uma igreja unida na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia a Deus! Nós vamos subir. Em nome de Jesus. Uma velocidade tão grande que não dará tempo para pedir perdão, não dará tempo para arrumar as malas, não dará tempo para voltar, para avisar para o filho, para o pai, para a mãe, não. Nós devemos estarmos preparados como se estivesse pastor Chico Chaga andando todos os dias com a mala arrumada para fazer uma viagem. Aleluia! Aleluia! É verdade, Jesus. É forte! Porque a qualquer momento, a trombeta vai soar. Eita glória! Aleluia! Onde tiver crente, nos quatro cantos dessa terra, unido em comunhão com a igreja, em comunhão com o céu, vai ser arrebatado, levado para o lugar, para nunca mais voltar. Aleluia! Aleluia! Glória! Eu estava conversando essa semana, um cidadão ali, eu disse para ele, falando de tal, Jesus é muito bom, não é não? Ele disse, é, toda vez que eu chego lá, ele confirma, é, porque você aí, mais de vinte anos, afastado dos caminhos do Senhor, e Deus ainda está esperando por você, porque ele poderia morrer, irmão, não é? E morrer sem Cristo é perder tudo, é perder tudo, morrer sem Cristo, irmão, é a pior coisa que pode existir. Aí, graças a Deus, quando ele foi se aproximando, ele disse, mas, irmão, você não está sabendo de uma coisa. O que foi? Agora, em abril, rapaz, eu enfartei, e escapei, graças a Deus, do infarto, e eu voltei para Jesus. Oh, glória! Mais de vinte anos, afastado da casa do Pai, da casa de Deus, tinha cortado a comunhão. Eu considero muitas vezes, pastor, esse corte de comunhão com Deus, é como alguém chega e corta a energia de uma casa, fica tudo escuro, em greve, em treva. É verdade, Jesus. Pense que o edifício é uma casa sem energia, não, irmão Regiclei? É difícil, mas, graças a Deus, Deus deu a oportunidade ao nosso irmão, ele estava lá feliz. Eu voltei em casa mesmo, eu reconciliei com Deus em casa, falta somente eu ir na igreja para declarar e dizer que eu voltei. Aleluia! Aleluia! Portanto, meus amados irmãos, vou repetir o salmo para entrar cada vez mais no seu coração. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de herão que desce a orla das suas vestes. É um banho do óleo da unção, desse óleo precioso que a própria receita, pastor Gabriel, quem deu foi Deus. Foi Deus que disse, olha, Moisés, você coloque isso, coloque as melhores especiarias. Aleluia! Eu disse que tinha lá em Israel, procura o que tiver de melhor, as melhores especiarias, ele foi dizendo, faça assim e foi dizendo a quantidade de cada uma. Aleluia! Para você ver como as coisas de Deus são importantes. Tudo isso, se olhe, irmão, para ficar lá no tabernáculo para ungir os sacerdotes, sacerdotes, ungir os reis, ungir os utensílios da casa do Senhor. Que nós possamos, irmãos, sairmos daqui nessa noite mais ungidos, porque ungidos nós já somos, mais ungidos ainda por esse óleo precioso que nessa noite está sendo derramado aqui. Aleluia! Aleluia! Que o Espírito Santo de Deus continue com vocês, continue comigo, continue conosco até a volta gloriosa de Jesus. Aleluia! Amém. Agradeço a oportunidade. Orei-se por mim. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, eu conheço Jonathan por meio tempo há um bocado de tempo. Ele conquistou o coração de Aparecida. Por quanto aos anos eles estão casados? 39. 39 anos. Eita glória! Joatã É crente desde menino E a Aparecida era católica Joatã ganhou a Aparecida para Jesus E através de Aparecida Ela com o poder do Espírito Santo Ganhou a nossa família para Deus Glória a Deus Mas em todo esse tempo que eu tenho visto ele pregar Na minha opinião foi a melhor pregação Foi hoje Uma palavra muito, muito inspirada Pelo Espírito de Deus Glórias a Deus Isso é verdade E eu louvo a Deus porque a Igreja Pão da Vida É uma igreja muito unida E eu digo isso Porque antes de vir para Pão da Vida Eu já havia passado por duas igrejas E eu vi coisas nessas igrejas que não vejo aqui Glória a Deus por isso Nossa igreja é a Igreja Unida E a Igreja Unida Porque tem um pastor que não gosta de fofoca Não gosta Quem tiver suas fofoquinhas fica com elas Uma irmã chegou para mim e falou Pastor eu quero contar um segredo meu para o senhor Eu disse não conte não irmã Pelo amor de Deus não conte Ela disse porque eu disse Você que é a dona do segredo está segurando Imagine eu Fique com ele para você Mas pastor Não, não conte não Pode ficar irmão Irmã a senhora contando para mim é um risco muito grande Mas eu brinquei com ela irmão Mas eu sou bom de segredo Mas é verdade irmão Eu disse eu quero contar um segredo meu Aí você vai contar um segredo seu Você que é o dono do segredo não está segurando Imagina quem vai ouvir Só uma brincadeirinha para descontrair viu Vamos ficar de pé para a gente orar Mas vocês gostaram da história A mulher gosta do segredo viu Pense Adriana e Karina Adriana e Karina Isso é verdade pastor A gente gosta do segredo Especialmente quando é dos outros né Glória a Deus Quem está feliz Glória a Deus Aleluia Vamos orar dizendo Deus No nome de Jesus Nós estamos aqui para agradecer Pai Agradecer Pai Por esta noite maravilhosa Por esta palavra abençoada Deus Sabemos meu Pai Que o Senhor recebeu Cada segundo deste Círculo de oração Subiu ao teu trono de glória Sabemos que o Senhor está aqui Deus Passeando no meio do teu povo Aqui a união A comunhão Do Espírito Santo Jesus Pai Nós queremos pedir Por cada vida Que veio aqui esta noite Aqueles que vão nos acompanhar Pelo Youtube Deus Abençoa A todos Deus Com ricas bênçãos Celestiais Abençoa A todos Deus Com curas Com milagres Com maravilhas Que só o Senhor Jesus Pai Deus Continua Abençoando Os dissimistas Os ofertantes Desta obra Os teus filhos E filhas Que amam esta obra Que oram por ela Deus Abençoa Meu Pai Para que a tua obra Continue Senhor Crescendo Abençoe aqueles Que tem votos E propósitos Abençoe aqueles Que estão pedindo Uma porta aberta Para também Abençoar a tua obra Abre essas portas Jesus Para que o teu nome Seja glorificado E mais vidas Alcançadas Deus Obrigado Pelos milagres Pelas maravilhas Que o Senhor tem realizado No nosso meio Obrigado Deus Pela vida Da minha esposa Minha neguinha Jesus Obrigado Pela vida Dos meus filhos Jesus Obrigado Pela vida Do pastor Gabriel Dos demais pastores E obreiros Desta obra Pelas nossas Missionárias Aqui representada Pela irmã Regicleide Pelas filhas De Sião Jesus Obrigado Jesus Pelo Cadóce Pelo Ministério Atos Por todos Os ministérios Nós agradecemos Deus Porque onde Abre o apão Da vida Deus Santo Espírito Traz-os Todos Para os pés De Jesus Nós glorificamos O teu nome Pois estamos Vendo a tua obra Crescendo E Paulo Diz Se eu planto Apolo Rega Mas quem dá O crescimento É Jesus Cristo Ele é que faz A igreja Crescer Continua Deus Abençoando O teu povo Deus Nós não somos Merecedores Mas o Senhor É bom demais A tua misericórdia Nos alcança A cada dia Ensina A tua palavra Para os missionários E missionárias Desta igreja Ensina A tua palavra Para os pastores Ensina A tua palavra Para os teus Filhos E filhas Que congregam Nesta igreja Abençoa Deus As criancinhas Da pão Da vida Jesus Abençoa A todos Meu pai De uma forma Tremenda E poderosa Deus Que todos Saam daqui De posse De bênção Deus Que todos Saam daqui Abençoados Por ti Jesus Abençoa Teu povo Deus Com ricas Bençãos Dos céus Pega tua mão Que a graça De Deus Nosso pai O amor Do Senhor Jesus Cristo As maravilhas Do Santo Espírito Suas consolações Seus frutos E seus lões Sejam derramados Sobre essa igreja Que ama O Senhor Jesus Cristo E a ele Rende graça A igreja diz Amém Glória a Deus Aleluia Deus abençoe Muito obrigado A todos Em nome de Jesus Vamos louvar Vamos terminar Louvando Em nome de Jesus Obrigado irmãos Deus abençoe Eita glória A pão da vida É uma igreja alegre Porque aguarda O arrebatamento Aguarda a vida De Jesus Cristo Aleluia Deixou sua glória Foi pura E o seu sangue Derramou Com grande amor Naquela via Olorosa Se entregou Eu não mereço Mas sua graça Me alcançou Eita Jesus Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Grande, Oxardai Santo de Israel Nosso mundo Galileu Jesus Jesus Galileu Jesus Jesus Galileu Jesus Jesus Galileu Jesus 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 Deus é Manoel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, mão da vida Príncipe da paz, grande eu chato Santo de Israel, cruz do mundo Galileu, Jesus, Jesus Galileu, o mundo Galileu, Jesus, Jesus Galileu, Jesus, Jesus Oh, 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 oh Galiléu Galiléu Jesus, Jesus Galiléu Jesus, Jesus A igreja Deus abençoe, a igreja de Jesus Glória